Em cidade da região, o motorista alcoolizado provocou um acidente de trânsito, mas a história não para por aí não. Após a batida, o motorista visivelmente embriagado deitou na rua e ó, tirou um cochilo. Esse absurdo do dia a dia, você confere com o repórter Eduardo Leandro. Depois daquela história do galo do Eduardo Leandro, agora tudo é possível, né? Vamos ver essa daí. Uma cena inusitada aconteceu na avenida José Custódio de Oliveira, no centro da cidade de Campo Mourão. Um homem de 33 anos, que estava dirigindo uma caminhonete Silverado, acabou colidindo na traseira de uma Renault Duster, que estava devidamente estacionada. Mas o que acabou chamando a atenção neste acidente é que o motorista da Silverado, assim que bateu no outro veículo, desceu, deu alguns passos, deitou na rua e dormiu. Tirou um cochilo, um sono, ali mesmo, naquele asfalto macio e confortável, como se nada tivesse acontecido. O condutor Dorminhoco foi acordado pela polícia militar. Uma equipe do SAMU esteve no local. Após receber os primeiros atendimentos, um homem foi encaminhado para o hospital, mas aparentemente sem nenhum ferimento. No interior da caminhonete, os PMs encontraram bebidas. Como o homem apresentava sinais visíveis de embriaguez, assim que ele sair do hospital, vai ter que prestar depoimento na delegacia. Não, 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 depois que ele acordar, vocês não estão entendendo. Fiz essa imagem, olha lá, o cara se envolveu no acidente, estava tão mamado, bebadaço mesmo, aí não apareceu ninguém e tal, ele falou, vou tirar um cochilo. Quem chegava, achava que o cara estava morto. Imagens fortes, imagens chocantes, não sei o quê. O cara estava tirando um cochilo lá, até chegar os caras. E o asfalto estava quentinho, né? Tem esse detalhe também. Foi esses dias, olha, o asfalto quentinho, ele falou, ah, eu vou dar uma descansada aqui. Ah, pelo amor de Deus, nós estamos tudo virado no cross mesmo, viu? Não dá para acreditar.